Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Rap do Dio, Dio Dio's Bizarre Adventure, um Deus E o canal do Flash Beats E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vamos lá, deixa um like e se inscreva no canal do Flash Beats Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Bom, vamos lá, vou deixar o meu like pra fortalecer, já sou inscrito E sim, bora, o drop tá todo aqui do lado, ó Peguei a playlist aqui no canal Aliança URT, tá? Então, só bora Eu vou trazer um por... Já que vocês pediram tanto Vocês engajaram tanto aí nos comentários, né? Teve 15 likes o pedido Eu vou... Todo dia eu vou trazer agora É... Um... Cara, eu tô bugando na hora de falar, véi Trazer um... Como é que fala, véi? Caralho, deu um branco na mente agora Trazer um... Uma música, né, véi Por exemplo, hoje eu vou trazer do Dio Amanhã eu trago a do... Taka Depois do Carlos Depois do Joseph E assim em diante Beleza, rapaziada? Então, vai ser como um videozinho extra aí Vamos ver se eu... São quantas músicas? Doze músicas Desses doze dias aí, vamos ver se eu faço uns quatro reacts Então, por... Por dia, tá ligado? Vamos ver se eu faço isso Ver se eu vou conseguir, né? Então, vamos lá Tô enrolando demais já Falei, 1080p 3, 2, 1 e play Opa, o cabe vai tá aí também Ah, tá, é da Aliança URT, né? Flash Bits Vou botar alto Bora Nossa 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 Caraca Nossa 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 Seu primeiro amor não vinha vou roubar O primeiro beijo dela eu vou dar Achou mesmo que era você Eu tô amigo pra você, mas eu tô amigo que tem E o meu fato que vai se arrepender, você é pior do que imagina Me assina, qualquer tal que quero Não importa o que eu faça a chassina Você quer pagar de palavra, mas já mandarei a minimal pra você Por exemplo sim eu vou te envenenar E ficar infeliz quando você morrer O tempo que ficou estudando a máscara de pé Chegou o momento que eu pegaria ela pra mim Poderes sobrenaturais Começo a nova era E o que eu me tornei fim Caralho Nossa, velho Bravo Nossa, velho Caralho Nossa, velho Não importa o que eu vou Não importa o que eu vou Não importa o que eu vou Pessoal Que eu vou Sempre dez passos à frente do meu inimigo No tipo de processo espiritual Que na alma contém o sangue desses lixo Que na alma contém o sangue desses lixo Que na alma contém o sangue desses lixo O meu diário é o caminho para o céu Você não vai querer saber o quanto eu sou cruel Que eu sou cruel Que eu sou cruel Que eu sou cruel E esse disco de memória Mas não tem escapatória Meu tio brago checado Mano, chegou sua hora Ao ter o sangue de ouçar Minha força aumentou e você pode perceber Não podem me parar Eu me tornei um deus agora Diga o porquê verdade eu deveria ter Hahahaha 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 Nossa senhora, velho Que isso, cara Hahahaha Sabe o que você me lembrou? A música do Flamengo 7 minutos Uh, hey Controlando as cordas, tá ligado? Uh, hey Da hora Hahahaha 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 Nossa, velho Yondime Yondime Hokkaido, velho Oh, velho Oh, na moral Flash Beats amassou, velho Caralho, velho Cara, amassou, velho Flash Beats Que que é isso, cara Mano Nossa Eu tô hypado Pra começar logo É que eu te babei Tô hypado Pra começar logo Jojo, velho Meu Deus Agora, com certeza Nossa, velho Essas músicas Eu tô vendo Que vai me hypar Só caramba, velho Provavelmente Assim que Ah, não Vai ter Eu tô na terceira temporada Não tem a quarta temporada Mas a quarta temporada É só 16 episódios Só de Jigoku Shoujo Então, assim que eu É Eu assisto Eu geralmente assisto uns 3 episódios Eu tô assistindo Naruto e Jigoku Shoujo, tá ligado É uns 3 episódios de Naruto e 2 de Jigoku Que eu faço por dia, tá ligado Então Até a gente terminar o drop Eu já vou estar bem adiantado no anime lá E logo logo já vou estar começando, velho Caraca, velho Foi o Flash Beats amassou, velho Eu já vou até botar na minha playlist do YouTube aqui Onde eu boto os Rap Geek, tá ligado De anime Que pra mim ficar escutando enquanto eu jogo Ou fazendo outras coisas Editando vídeo Fazendo thumbnail, enfim Muito legal, velho Representou o Dio, cara Meu Deus É por isso que o Dio é muito foda, velho Olha só O cara maluco é insano, velho Um Deus O cara amassou, mano Galera O link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá Deixa um like e se inscreva no canal do Flash Beats Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Fechou? Cara, amassou, velho O Flash Beats é um monstro, mano Na moral Não tem como E tô bem hypado já pros próximos Pros próximas músicas aqui, velho Nossa Galera, comentem aí o que vocês acharam Vou ficando por aqui Descobrimos um pouco mais sobre o Dio aí Através da música, né, velho Muito bem da hora Eu nem lembrava Pelo menos não sabia Que ele roubou a namorada do É de quem? É de Jonathan? Do Jonathan? Agora eu não lembro Enfim Muito foda Valeu, rapaziada Eu tô ficando por aqui Fui Eu tô ficando por aqui Eu tô ficando por aqui E aí Eu tô ficando por aqui